Começando com mais um vídeo, hoje nós viemos até a cidade de Serquilho Estou agora na frente da Praça da Matriz Estou agora na frente da Praça da Matriz, uma praça bem grande Vou mostrar um pouco dessa praça Aqui do lado os quiosques Daqui a pouco vou filmar aquele lado ali também Antes vou caminhar um pouco por aqui Uma praça bem organizada, sem dúvida uma das praças mais bonitas que eu conheci até hoje Lá em cima a igreja Matriz Daqui a pouco vou filmar lá também Vou caminhar um pouco por aqui Enquanto eu estou filmando eles estão ali passeando Vou mostrar ali o chafariz também O monumento ali Praça localizada bem no centro de Serquilho Vou mostrar um pouco esse chafariz Serquilho é uma cidade bem bonita também Olha o barulho da água Igor está lá olhando a água também Agora vou caminhar mais um pouco por aqui Vou mostrar ali a frente da igreja A igreja da Matriz da cidade de Serquilho Como eu disse no vídeo anterior No começo do vídeo que eu ia mostrar mais uma bela cidade Essas cidades do interior de São Paulo são bem organizadas Com o tempo desenvolveram bastante Vou mostrar ali a igreja Vou mostrar ali a igreja Mas vou fazer uma geral agora com celular É uma praça bem grande Algumas pessoas descansando por ali Aproveitando a sombra Aproveitando a sombra Vou atravessar aqui agora mostrar a igreja Mostrar agora essa igreja Mostrar agora essa igreja Passar pela lateral Passar pela lateral Caminhar por aqui um pouco Hoje está bem sossegado Vou até aqui na saída A rua da parte de trás da igreja Igreja Matriz de Serquilho Está bem sossegado Para passear por aqui A rua da parte de trás da igreja Mostrar ali Mostrar ali paróquia São José Então é isso Vou encerrar esse vídeo por aqui Até o próximo Fui Tchau 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 Obrigado.